Ai, ai... Estava eu andando de bicicleta Tão rápido eu ia Igual uma flecha Ninguém me alcançava Longe eu cheguei A corrente escapou E um tombo eu levei Um tombo eu levei Tinha eu um ano Comecei a andar Em dias já pulava Corria sem parar Ninguém me alcançava Longe eu cheguei O cadastro desamarrou E um tombo eu levei Um tombo eu levei Ganhei uma bola roxa colorida Jogava todo dia O craque me sentia Ninguém me alcançava Longe eu cheguei Numa dividida Um tombo eu levei Um tombo eu levei Hoje em minhas pernas Marcas eu ganhei Cicadezes contou histórias E as dores superei E ninguém me alcançava Longe eu cheguei Quem cai se levanta Porque é um tombo eu levei 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 Um tombo eu levei